Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Matheus Kleber. Aqui no estúdio a gente conversa sobre a edição Centro Histórico do Festival Viva, que começa amanhã. Tem ainda uma reportagem sobre a peça Horácio, que faz parte do projeto de descentralização do Porto Alegre em Sena. E a gente começa com o cinema. O filme brasileiro Que Horas Ela Volta foi escolhido por uma comissão do Ministério da Cultura para concorrer a uma indicação ao Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira. Dirigido por Ana Muilaerte, o longa mostra a história de Val, interpretada por Regina Cazé, uma empregada doméstica que mora com seus patrões. Sua condição e seus direitos começam a ser questionados pela filha Jéssica, papel de Camila Mardila, que deixa o Nordeste e vai morar com a mãe em São Paulo para poder prestar vestibular. O filme recebeu prêmios no Festival de Berlim, na Alemanha, e de Sundance, nos Estados Unidos. A seleção final dos concorrentes na categoria vai ser definida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood e os indicados devem ser divulgados no dia 14 de janeiro de 2016. Você está me levando para casa com os patrões? Eu moro no serviço. E dentro da programação do Porto Alegre em cena, acontece hoje à noite duas leituras dramatizadas de textos espanhóis na Casa de Cultura Marquintana. Às seis e meia da tarde, tem ainda o lançamento da coleção Dramaturgia Espanhola. Em nossa reportagem, conversou com atores e diretores que participam do projeto. Um texto é lido em voz alta para o público, com toda a ambientação, inflexões vocais, expressões faciais e gestos. São as leituras dramatizadas. Hoje, um pouco da dramaturgia contemporânea espanhola vai ser conhecida. Me parece uma maravilha este projeto, genial, a oportunidade que nos dão de estar aqui, autores españoles, para que conozcáis nossas obras, que nos traduzcan a obra ao brasileiro, é maravilhoso. E depois, ter também a oportunidade de conhecer esta companhia, estes atores que são estupendos todos. Hemos tenido pouco tempo de ensaio, pero no pouco tempo, já han criado uma coisa que, bueno, já veréis, como muito bem, com o diretor também. Não sei, me parece interessantíssimo e muito contenta de que se divulgue a minha obra aqui em Brasil. Morreu, caramba! Olha só, morreu! E eu, bem que continue bem viva! Como o texto é muito incrível, é muito poderoso, eu fiz quase nada. É muito pouco a encenação, é muito pouco o conceito, é deixar o texto dominar tudo, e a sonoridade. Aí a gente trabalhou com o Ricardo Pavão, que é incrível, um músico incrível, que entendeu completamente a proposta e faz um diálogo musical o tempo inteiro com os atores. Ela te imita bem. Claro que eu imito bem. Agora, mamãe, imita o papai. Eu vou para a cama. A tradução é um processo que você tem que ser, ao mesmo tempo que você tem que ser fiel, você tem que recriar, né, porque é para uma outra língua, e muitas coisas que funcionam, até na melodia, né, em espanhol, em português, é um pouco diferente, né. Mas o texto é muito rico, né, tem uma linguagem, assim, poética, cotidiana. Que não posso aceitar. Eu me recuso a assimilar. Eu acho que tem essa questão da palavra central, né, no trabalho, exatamente. Então, ele, a leitura dramática, ele traz esse trabalho de centrar no texto, né. Então, isso é um exercício bem bacana para ator, né. Mas, fora isso, o projeto, esse projeto que está acontecendo aqui, eu acho ele muito interessante, porque a gente tem pouco acesso a textos estrangeiros, né. E a própria dramaturgia, ela tem poucas publicações, né, e principalmente uma dramaturgia traduzida, né. Não, não desvio o olhar. É, algo deu errado, Nicolás. Algo deu muito errado. Eu não sou vozes imbeciles. Eu vejo anjos alabos com sorrisos de cadáver. E sabe por quê, Nicolás? Porque ainda que eu tenho o pescoço de pambi. A gente tinha um projeto anterior a esse, onde cada semana a gente escolhia um texto latino-americano, vinha um diretor de fora e a gente encenava ele. É muito importante para a gente conhecer novos autores, novos diretores, novas linguagens. Isso cria um universo amplo para o ator, né, trabalhar. Ela se concentra e todo o ar se congela, que tudo muda no rosto dela. Eu, enquanto ator, assim, percebo como é importante a gente ter uma compreensão e a gente ter esse exercício, né, de leitura de texto, de leitura de dramaturgia, da gente ir aos poucos, né, construindo essa consciência, assim, né, das vezes o que a gente diz em cena, por mais que às vezes a gente possa não trabalhar necessariamente com o texto dramático tradicional, mas a gente se conectar e ter a consciência do que o texto, do que a dramaturgia, do que o argumento do que a gente está sendo dito é importante. E uma leitura dramática, ela exercita, né, de uma forma mais direta, esse olhar direto para as palavras, né. ...entregue. Eu fico embriagado de prazer por compartilhar, dona Sofia, minha doce, terna e política, mãe. E, sobretudo, sobretudo... E começa amanhã no Museu do Trabalho, o Festival Viva, edição Centro Histórico. O projeto promove diversas atividades como shows, espetáculos teatrais e exposições. Nós conversamos agora com o Juliano Rossi, o Juliano Rossi, ele que é da produção do festival. Tudo bem, Juliano? Estou bem, ué. Que legal te receber aqui para falar desse festival, que faz um diálogo também, né, com o próprio processo de trabalho do coletivo Mosaico, que é um dos... Mosaico Cultural, que é um dos promotores do festival e também da Casa de Teatro, né. Como é que se deu a proposta desse festival? Ela nasceu com uma nova olhada de promover a arte em novos espaços culturais, né. Dentro do que a gente vem vivendo, onde os espaços hoje, ele já está meio arcaico, né. E a gente falou, não, vamos trabalhar em cima de espaços, outros espaços, de trazer, reeducar o público, fazer o público ir ao teatro e poder se divertir no teatro, poder... Que nem o festival, ele vai... Ele nasce também na proposta de ser o autoral, onde o público possa ir ver espetáculos autorais, né. Essa edição acontece no Museu do Trabalho, em parceria com a Casa de Teatro, porque é um espaço muito legal ali. Aí a gente viu, opa, aqui dá para ter expositores. Não, vamos pôr DJ aqui também. Aí o público fora vai ter DJ, vai ter expositores vestuários, cerveja artesanal, vai ter toda uma parada fora e dentro a pessoa paga o ingresso e assiste um show, né. São dois shows por dia em quatro dias, né. São dois sinais de semana. São dois sinais de semana. E aí a seleção disso nasceu muito pela afinidade, principalmente pela afinidade, né. E o nosso coletivo, a gente tem o nosso espaço próprio, então, naturalmente, essa afinidade foi se tornando. E aí tem lá o grupo Aquarela, que é Rock and Roupa Criança, que vai se apresentar às quatro da tarde. A gente está vendo, por exemplo, a banda Trabalhos Espaciais Manuais, né. Ah, tem, é muito boa. E é uma das pioneiras no Afrobeat aqui na região, né. É uma banda nova que poucas pessoas conhecem, mas o trabalho é fantástico, que eles vão fazer a primeira noite, né, no sábado. Quem vai abrir o dia é o grupo Aquarela, que é Rock and Roupa Criança. Que legal. É muito bom, é muito bom. Quando eu vejo, eu fico assim, é Rockabillion, um negócio muito legal, proposta muito legal. E no domingo tem, vai ter o Nenung, que é um cara, que é um ícone, né, da cena cultural aqui do Sul, no Rock and Roupa e tal. O cara tem música gravada pelo Kid Abelha, com o Marcelo Bonfá também e tal, do Legião. Ou seja, é um cara, pra nós, é uma honra ter ele no festival. Tem ainda a bandinha de Dadó, né, que dispensa comentários, ele leva o Legião, né. E o Homem Banda também, que vai apresentar tudo dentro do teatro, né. Aí tem a Motherfuck, funk? Ah, eu com o meu inglês, caipira, meu irmão. Mas é uma banda, assim, uma gig, né, que trabalha o funk music, desde Tim Maia até Michael Jackson e põe todo mundo a dançar. Então é muito legal, porque a proposta é pra galera dançar, entendeu? Aí fora tem a fanfarra Bate Sopra, que é uma fanfarra de rua, que vai fazer o chamariz pro público poder entrar pra dentro do teatro. Então a gente pensou tudo nesse roteiro, onde que a gente pega o público fora, que tá na exposição, traz pra dentro do teatro, a exposição continua, entende? Quem não tá afim ali, porque vai ter o público que vai tá passando na rua, vai poder tá curtindo a exposição, né, e vai pro teatro. E semana que vem tudo de novo? Tudo de novo, tudo de novo. Que legal. E no caso, né, desse evento, é um evento que também, como é que ele faz o diálogo com o público, né? Tu tava falando que a proposta é colocar a galera pra dançar, né? Quer dizer, tirar daquela passividade, né? Claro, claro. Do espectador no teatro, né? Que senta e vai ver alguma coisa, né? A ideia é participar mesmo. A gente vai fazer um negócio que a gente faz... Como a gente viaja muito pro Brasil apresentando teatro de rua, então toda a nossa bagagem profissional, e aí quando a gente se vê o produtor na estrada, de ver festivais grandes, a gente faz chamariz na rua quando tá se maquiando. Então a gente se maqueia e chama. Então a proposta é fazer isso. A gente vai tá no microfone, vai tá falando, vai tá convidando as pessoas, vai ter tudo... Sempre criando novas formas de... Ó, chega mais, pode vir, porque teatro é legal, entendeu? É reeducar o público, é trazer ele com um novo olhar pras artes, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente... Nem a rua o artista mais pode. Então eu acho que é uma nova forma. É quase que o movimento que surgiu lá na década de 20 do pós-modernista, né? Catarseira do Amaral, que todas as artes se fundiam. Hoje eu vejo vários coletivos surgindo e estão fundindo as artes. Por isso tem artes plásticas, tem música, tem teatro, tem gastronomia, tem bebida, ou seja, pode, sabe? Então, isso é muito legal, assim. A gente tá bem feliz, assim, com o resultado que tá surgindo. Legal, Juliano, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, diga. Os ingressos estão sendo vendidos na loja Sirius, antecipado, a 15 reais. 20 reais, quem pagar tem direito a ir ao ponto de encontro do Porto Alegre, em cena na casa de teatro, ou 20 reais na hora. Tudo já com meia entrada pra todo mundo, meu irmão. Já tem meio desconto pra todo mundo, manda até pro Periquito, se quiser ir. É só chegar lá, convide os amigos, é pra todas as idades, então não tem restrição, tá? Legal. Lembrando, então, que o Festival Viva acontece, edição Centro Histórico, acontece amanhã, em domingo, dias 19 e 20, de setembro, lá no Museu do Trabalho, na Rua dos Andradas, número 230. No site do museu também tem outras informações. Muito obrigado. Meia Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta já, mas antes você fica com o som do Matheus Kleber. É um instante só. que o que você fica com o som do Matheus Kleber. Tchau. 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 Amém. 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 O Estação Cultura está de volta com artes cênicas. O monólogo Horácio faz parte do projeto de descentralização do Porto Alegre em cena e vai ser apresentado na próxima segunda no Circo Teatro Girasol. O ator e diretor paulista Celso Frateschi não encarna um personagem, mas conta uma história escrita nos anos 60 pelo dramaturgo alemão Rainer Müller. Na trama de Horácio, questões éticas e comportamentais. Conhecido por lidar com temas críticos em seus projetos, ele sempre promove debates com o público após as sessões. Como toda grande obra de arte, ele repercute diferente em épocas diferentes. Como eu faço ele também já há algumas décadas, ele é diferente do que foi quando eu o estreiei. Mas ele continua sempre colocando questões muito importantes, porque pega algumas coisas mais radicais, mais profundas do ser humano. Uma delas é essa questão do fundamentalismo, essa questão da dificuldade que a gente tem ainda no tempo contemporâneo de entender que podemos ser uma coisa e outra, e não necessariamente uma coisa ou outra. E a máscara aqui nessa peça, ela tem alguma simbologia específica? Você trouxe por alguma razão esse elemento? Tem duas razões, uma conceitual e a outra que é do ponto de vista plástico, mesmo estético. Ela é muito importante para mim, como eu faço muitos personagens, ou falo de muitos personagens, que ela dê uma neutralizada na minha emoção celso, e que fique mais num primeiro plano cada uma dessas personagens que eu estou narrando. E a outra é a própria peça que propõe a gente retirar as nossas máscaras autoritárias, essas máscaras que vão, de alguma forma, grudando na nossa pele e ficam difíceis de a gente arrancar, para a gente voltar, de alguma forma, a tentar entender o que é o ser humano, e o humano ser. Acho que tem um pouco esse sentido. A máscara como uma necessidade social, mas que a gente não pode nunca deixar de ter consciência que está usando a máscara, que tem um outro ser humano por baixo dela. A peça foi apresentada em um colégio no projeto Decentralização do Encena, que leva o festival a variar dos bairros da cidade, facilitando o acesso da população. Ela é feita para isso, ela é feita por uma ação que questiona um pouco essa relação palco e plateia. Ela é feita como uma motivação para uma conversa. Ela em si também é uma conversa, porque sempre ela coloca vários pontos de vista. Então fazê-la, tem sentido fazer no palco, mas não é uma peça comercial, que tem uma estrutura comercial. É uma peça feita para quem gosta de teatro. O cadáver do Horácio deve receber o seu férito. O cadáver do Horácio deve receber o seu férito. O cadáver do Horácio deve receber o seu férito. O cadáver do Horácio deve receber o seu férito. O cadáver do Horácio deve receber o seu férito. O cadáver do Horácio deve receber o seu férito. Nós recebemos o músico e compositor Matheus Kleber, que está lançando o álbum Congruências. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem. Matheus, começando apresentando o pessoal que está contigo aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui à minha direita, na flauta, Ana Carolina Bueno, na minha esquerda, Lucas Araújo, no violão, e Fábio Alves, no contrabaixo. Matheus, está aqui o CD, Congruências, são dez faixas. Todas as músicas de sua autoria? Não, tem três releituras. Eu fiz uma releitura para uma música do Nelson Coelho de Castro, que é uma canção, uma parceria dele com o Bebeto Alves, que tem a Mônica Tomasi como convidada especial. Tem uma releitura para uma música do Raul Barbosa, que é um acordeonista argentino, que eu admiro muito, a música Fervente Illusion. E tem uma outra música que é do Jaime Caetano Brau e Luiz Marenco. E as outras sete são minhas. Matheus, e qual é a paisagem sonora do teu trabalho? Em geral, a gente vê o acordeon ligado a uma pegada mais regional, e você amplia um pouco esse conceito? É, exatamente. Essa pegada regional está presente, é um dos elementos que compõem o meu trabalho, mas é uma das coisas. A maioria são gêneros, ritmos gaúchos, a gente acabou de tocar uma milonga, tem chamamé, só que eu boto ela com uma outra roupagem. Eu tento fazer uma roupagem um pouco diferente, somando outras influências que eu tenho, da música erudita, do jazz. Por isso o nome, até congruências, é a junção dessas coisas. Quanto tempo aí já de carreira, de estrada? Olha, tocando acordeon, mais de 20 anos. Olha, bem novinho já há 20 anos. Começou com quantos anos? Eu comecei a tocar com 6 anos, 6 para 7, mas profissionalmente eu conto 10 anos. Legal. Neste CD aqui, teve um lançamento semana passada no Santander Cultural, foi um maior sucesso, lotou, o pessoal ficando de fora. Coisa boa, coisa boa no meio do feiradão, a gente teve essa felicidade de encher a casa, de encher o Santander Cultural, foi muito bacana. Bom, no caso desse CD, ele foi gravado em como? Como é que foi o processo? Ele começou através de uma parceria com a Sigmund Records, que é um selo dos alunos do curso de produção da Unisinos. Com essa parceria, a gente gravou cinco músicas. Aí, eu estava começando a gostar do resultado e eu via que tinha um novo conceito, uma coisa nova. Então, veio a ideia, não, espera aí, vamos completar esse CD, né? Então, começou assim. Legal. Informações sobre o trabalho, quem quiser comprar o disco, como é que pode encontrar? Então, tem o site mateuskleber.com.br, mateus com TH, kleber com K, mateuskleber.com.br. Lá, o disco está à venda para todo o Brasil, tem uma loja virtual. E o CD também está à venda na toca do disco, que fica no Bonfim, aqui em Porto Alegre, na rua Garibaldi, 1045. Bom, e através do site ali do Mateus, vocês podem também acompanhar a agenda de shows do Mateus, que participa com diversos grupos, né? Sim, todo. E também ele está preparando aí outros shows de lançamentos do CD, então dá para ficar ligado por lá. Claro, claro. Lá tem todas as informações de agenda. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês todos aqui no Estação Cultura. Obrigado. E sucesso nesse trabalho. E o programa de hoje fica por aqui. A gente se vê na segunda-feira. Tchau, bom final de semana. Tchau, bom final de semana. Tchau, bom final. 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 Tchau, bom final.